Música Bem-vindos a mais Jogando para a Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre a mensal do Thor Eu demorei para pegar Faz uns 6 meses que eu fiz as 6 primeiras edições E agora eu vou fazer as outras A edição número 6 a 12 Do Thor E aqui tem um erro meu Que eu deveria ter falado da edição 6 No vídeo passado Então vamos começar por ela Basicamente a gente tem duas histórias Sendo lançadas nessa mensal Tem a revista The Might Thor Que é com a Jane Foster A Thor Atualmente E a partir da edição número 7 Entre a edição 7 E a 11 Veio uma minissérie Que é o início de uma É o reposicionamento do Filho de Odin O Odin San No universo Marvel Ele perdeu o martelo Desde que ele ficou indigno do martelo Lá para 2013 Na saga Pecado Original E agora ele está se Reposicionando A Marvel está trazendo ele de volta Para o universo Para o universo da editora Mas tanto a primeira Quanto a última edição Tanto a edição número 6 Quanto a 12 Não tem nenhuma história Do filho de Odin E ambas histórias Ambos arcos Tanto do indigno Thor Quanto da Thor Eles são do Jason Aaron Então tem uma unidade De roteiro bem interessante A revista da Thor Ela começa As duas primeiras As duas edições A edição número 11 e 12 Estão aqui na Na brasileira número 6 Foi lançado em julho de 2017 A gente tem o encerramento Do arco corporativo Que a Roxxon Aquela mega empresa Roxxon Que já destrói o planeta Terra Ela resolveu ampliar Os seus tentáculos E atingiu o resto dos 10 mundos Com a ajuda do Malekite Do Loki De outros personagens Um tanto quanto contestáveis E aqui Esse foi o primeiro arco E a Thor está tentando Acabar Encerrar Essas Aquisições Aqui é um pouco da arte É uma arte bem legal Do Russell Dauterman Eu acho que uma das coisas Mais interessantes da arte dele É esse desenquadramento Que ele faz É uma narrativa Onde os Todos os quadrinhos Ele não obedece necessariamente Uma padronização Ela é bem quebrada Mas é de uma forma que causa Dá um dinamismo bem interessante E mostra bem Tenta criar essa ambientação Completamente destruída E mágica Ou onírica Do local No caso eles estão dentro De uma ilha Que Uma ilha que estava em órbita Que comeu Um aeroporto aviões E o Dr. Midas Ele transformou tudo em ouro Está um rolo só Mas basicamente É bom entender Que está tudo caindo E essa é a arte Desse pessoal caindo E isso simula Muito bem Essa ideia É uma Eu acho que é uma arte Bem legal É bem hipnotizante Não fica Hipnotizante Não fica Em nenhum momento Uma Um enquadramento tedioso Quadradinho Aquela coisa Mais padronizada O Russell Dauterman Ele faz um desenho bem legal E o Matthew Wilson Também Ele ajuda na ambientação Criando as cores Cores bem Um tanto psicodélicas Para Para o personagem Bem colorido e tal Mas enfim Nessa primeira edição Ela enfrenta Ela encerra esse arco Corporativo Corporativo E aqui numa edição Aquelas edições De respiro Do final De final de arco Final de saga Na Might Thor 12 A Thor vai Para um lugar Uma biblioteca Dos deuses Onde ficam os deuses Do multiverso Do multiverso não De todo o universo Que é nesse lugar E conhecer um pouco mais Da história Do Mjolnir Aqui a gente tem Mais uma lenda Mais uma versão Da lenda do Mjolnir Sendo contada Bem legal Serve bastante Ao que o Jason Aaron Quer construir Tanto para o indigno Thor Quanto para a Thor Nas edições seguintes Daí a gente tem Um arco Um arco pequeno Em duas edições Na edição 13 e 14 Cadê? Nessas duas edições Na edição 13 e 14 Que Além dessa Da reconstrução Da tentativa de Reunir os 10 mundos Novamente Todo esse Arco Pós-Guerra Secreta Da Thor A gente tem Em Asgar Uma A criação De tipo de um senado Onde Representantes Dos 10 mundos Dos 10 universos Que São ligados Pela Yggdrasil A Árvore Árvore da vida Do Da mitologia Da mitologia Nórdica Eles tem Tipo um senado Para resolver problemas E evitar Certas guerras E tal Então Eles estão sempre Em pé de guerra Mas tentando evitar Conflitos O Malekite Não está ajudando Em nada Tentando Ampliar também Seus domínios E provocar Guerras De um lado De um lado De um lado E de outro E aqui na edição 1314 É uma história Pequena É um pequeno arco Onde um grupo De Personagens Representantes De todos De todos os 10 Ou pelo menos Representantes De alguns Desses 10 10 planetas Eles se juntam Para tentar salvar A elfa A elfa Da luz São personagens Legais Eles estão fazendo Uma incursão No universo Dos elfos Da luz Que foi invadido Foi invadido E praticamente Arrasado Pelo elfo negro Malekite Mas é uma história Bem rápida O desenho Só nesse arco O desenho Do Steve Eptin Que também Apresenta uma arte Bacana Ela não é tão Inventiva Mas ela é Bastante Bastante interessante E aí Por fim Depois disso Nas edições Nas edições Seguintes A gente tem mais um arco Um arco De cinco Cinco Histórias Que é a guerra Entre os Xiar E os Asgardianos Eu estava esperando Bem mais Dessa Dessa guerra Pelo menos Na questão De ação Ela Tem uma história Interessante Mas na No plot Na Motivação Da guerra Ela é um pouco Boba Aqui a gente chega O gladiador Chega em Asgard Ele Arranja briga Em Asgard E acaba Sequestrando A Thor Mas tudo isso Simplesmente Porque os Deuses Asgardianos Eles querem Enfrentar A Thor E fazer uma série De desafios De desafios Bizarros E a história É essa Ela vai se desenvolver Com os Deuses De Xiar Que parecem Dois Irmãos Chiliquentos De Oito Cinco anos De idade Eles querem Provar Que a Thor É uma deusa Menor Do que Eles mesmos Então Esse é o plot Apesar Desse plot Tem algumas Algumas coisas Que acontecem Que são interessantes Ela vai ajudar Principalmente A desenvolver O personagem Da Ginny Foster A relação Dela Com Mjolnir E tem Várias participações Especiais Como O próprio Indigno Thor Ele Ele aparece Em determinado Momento Além dessas Histórias Tem como eu disse A minissérie Do Indigno Thor Que vai dar A origem A uma nova Série do Thor Que deve sair Daqui a Dois meses Talvez Eu acho que ele vem Logo Talvez ele venha Logo na edição Número 13 Do Da mensal Do Thor Isso se a Revista não for Cancelada Eles tem alguns rumores Que tanto o Thor Quanto o Doutor Estranho Vai ser cancelado E vai Entrar num mix Eu não sei Se procede Até que ponto Procede Mas enfim É o que vai A história do Thor Vai vir só depois Essa aqui é o início Dela A gente começa Com O filho de Odin Ele Completamente perdido Sem ter o que fazer Tentando resolver Alguns problemas Menores Pelo universo Aqui ele está Na lua Caçando trolls Que estão pulando De universo em universo E é justamente Na lua Que ele vai encontrar Um personagem Misterioso Que vai avisar Para ele Sobre Um Um outro martelo Que veio De um universo Já morto Que é o universo Ultimate O início do plot Dessa minissérie Do Indigno Thor Que é a busca De um prão Por um novo martelo A busca de poder É uma história Bem épica Onde o filho de Odin Ele está Completamente depressivo Sem poder Ele foi Ele se sente indigno Pelas coisas Que Ele descobriu E acaba Além de perder O martelo Ele se afastou Dos vingadores Ele Ele sente Um deus menor Entre os Asgardianos E toda essa Depressão Vai ser Trabalhada aqui E ele Tentando Se reencontrar No O seu Posicionamento No universo Tem umas Participações especiais Legais Como o Bilhaio Beta Desde a primeira Edição Ele aparece Os bodes Voadores Dos mitos Asgardianos Um parceiro Dele Ele vai fazer Amizade Com Um cão Abissal Filho do Loki Que é esse Esse cachorro Tipo um Doberman Que solta fogo Pela boca Ele é bastante Sarcástico É um cachorro Que fala E é bastante Sarcástico No meio A gente tem O Ulick Aparecendo O Thanos Bem É uma história Bem É uma história bem legal Bem empolgante Você Sente mesmo Como que o Os problemas que o Thor Está passando Os problemas depressivos Que o Thor Está passando Desde que ele perdeu Parte do poder dele E essa minissérie E essa minissérie Em cinco edições É a minissérie De reencontro Que ele Está se reencontrando E vai provocar nele A vontade de voltar a ser um super herói Ou de tentar ajudar as pessoas É o retorno Basicamente É o início do retorno Que depois eu sei Que vai gerar uma mensal Que é justamente Essa mensal Que eu falei Que deve Deve aparecer Aqui para o Brasil Em fevereiro Talvez março É Em breve A arte É uma arte bem legal Ela casa bem com o roteiro E a colorização também É do Matthew Wilson O mesmo que faz As revistas Da Thor Mas enquanto Nas revistas da Thor A arte é mais colorida Mais como eu disse Psicodélica Cheia De cores artificiais E tal Na revista Do Indigno Thor O tom é todo mais sóbrio E mais Mais tenso O autor O desenhista São vários ilustradores Que vão fazer participações especiais Em determinados pontos Mas o principal desenhista É o Oliver Koppel Que já trabalhou com o Thor Em vários momentos E aqui Ele tem uma arte muito legal Uma arte Mais realista Também Que transparece Toda essa Essa parte depressiva do roteiro Uma narrativa Menos viajada Do que as Com uma padronização De quadros Mais comum Mas ainda assim É uma história É um desenho bem bacana Que casa bem com o que O Jason Aaron Quer passar Nessa Minissérie do Thor Bem Essas foram as edições mensais Espero que o vídeo Não tenha ficado muito grande Mas são várias edições E de certa forma Vários arcos Foram sete revistas Que eu falei E aqui estão Só para mostrar um pouco Das capas Dessas Dessas revistas mensais Quem estiver acompanhando o Thor Comente aqui Fala aqui O que vocês acharam Desse retorno Do filho de Odin Do nosso antigo Thor De como Do que vocês estão achando Da atual Thor E dessa saga Desse mini arco Da Thor Versus Os guerreiros de Shear O Império Shear Eu achei Bem fraquinho Gostei mais das outras Do primeiro arco E das outras edições Dos outros arcos E edições soltas Menores Mas comenta aqui E a gente vai conversando Espero que tenham gostado do vídeo E bons quadrinhos Antes do vídeo E eu tô aqui Esquida E eu tô aqui E eu tô aqui E eu tô aqui Obrigado.